Mas cheirava que o caralho, mas era suave, você é louco, da hora, da hora. Um amigo bom pra levar eu em casa. Não, ele falava ainda, segura aí, segura aí, não, sai cara, não usa isso daí não, mano. Mas suave, pá, irmão, aí nós foi num rolê, nós foi num fazer um show, mano, aí esse mano aí, pá, tá ligado, do TTT, ele falou pra mina que era meu empresário, empresário do brinquedo, mano. Ah!